Olá, amigos do Social Good Brasil. Espero encontrar a todos muito bem. É uma grande satisfação poder estar aqui gravando um pequeno vídeo para fazer uma apresentação, apesar de que a gente se apresentar sempre é uma coisa um pouco mais difícil. Mas vamos lá, tenho que utilizar um pouquinho desses 30 anos de experiência passada para poder estar colocando o meu trabalho, a minha disposição, a minha vontade de poder contribuir para vocês nesse momento em que o Brasil está precisando tanto, em que a gente precisa estruturar um mindset de inovação, de empreendedorismo com responsabilidade social para as crianças e jovens principalmente. E apoiar a todos aqueles que querem fazer desse país um país afável, cortês, gentil, com uma visão de progresso, de inclusão social, de transdisciplinaridade e tudo mais de positivo que uma sociedade deve construir, como seu alicerce. Eu sou José Luiz Esteves, as pessoas me conhecem tanto quanto o Zé Carioca, varia do Zé Carioca até o professor Esteves, dependendo do nível de conhecimento delas a meu respeito e de intimidade, estou bem, estou chegando numa fase da minha vida em que estou querendo devolver o muito que recebi, fui um ex-aluno de escola pública, estudei uma boa parte da minha vida com bolsas de estudo, consegui construir uma carreira profissional e uma carreira acadêmica acho que bastante interessante nesses últimos 30, 35 anos de atuação. Atualmente me encontro dirigindo o Instituto de Ensino e Pesquisa aqui no Estado de São Paulo, sou professor também da Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de planejamento estratégico, desenvolvimento de novos produtos e serviços, em universidades, na área de inovação e de empreendedorismo também. Também fui durante um bom tempo um pesquisador dessas áreas de inovação e de empreendedorismo, dirigindo um trabalho aqui em São Paulo bastante interessante, com um grupo de 30 pesquisadores pelo CNPq. Também atuei no projeto de implementação da quarta universidade, que é a Universidade de Educação à Distância aqui de São Paulo, trabalhando com aprendizagem baseada em problemas e projetos, os cursos de engenharia, enfim. E agora, aproveitando esse meu viés de reinventar e inovar sempre, construindo uma plataforma chamada Investir no Social, e querendo ser felon de vocês. Espero poder contribuir.